Água, alimento e ar sempre foram essenciais para a existência humana, mas os jovens hoje em dia acrescentaram mais um componente a esta lista, a internet. Jovens universitários ou profissionais, mas com uma coisa em comum, não vivem sem internet. Ficar sem o acesso a rede mundial de computadores é algo quase inimaginável para eles. Já se sente meio deslocado, né? Por exemplo, de manhã você não compra um jornal, eu chego, entro no site e vejo o que está acontecendo. Daí você não sabe muito bem o que está acontecendo no mundo, entendeu? Você já fica meio fora de sintonia. São 8, 10, 12 horas por dia conectado. E se você não encontrar o Felipe nas redes sociais por um ou dois dias? Pode chamar a polícia, tem alguma coisa errada. Eu nunca desligo, o pessoal até me briga comigo. Como que você fica o dia inteiro no Facebook? Eu não consigo realmente, não sei se isso é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, mas eu não me desligo nunca. Então é uma coisa que já faz parte de mim realmente. Uma pesquisa feita com brasileiros com menos de 30 anos aponta que essa geração já é dependente dessa ferramenta. 66% dos estudantes não vive sem internet. O número sobe para 75 entre os profissionais. Mais de 60% considera a internet tão importante quanto água, alimento, ar ou moradia. É quase o dobro da média mundial. 72% acha que é mais importante estar conectado do que namorar, sair com os amigos ou ouvir música. E metade acha a interação pelo Facebook mais importante do que o contato pessoal. É muito mais fácil me encontrar na internet mesmo. Estou mais lá do que aqui. Então aquele contato físico, aquela interação interpessoal presencial, ela está sendo substituída pela comunicação onde você não vê a pessoa. Parece que as pessoas estão sentindo mais segurança em conversar sem ver. Há o lado bom. O estudo, o trabalho e o acesso à informação ficaram mais rápido. Em compras é possível gastar menos tempo. O custo para a comunicação também é menor. Mas é preciso ter cuidado. A internet pode viciar. Há casos considerados como dependência comportamental que podem causar abstinência como a de drogas ou álcool. Uma ansiedade excessiva, um mal-estar, uma certa agressividade porque ele está sendo tolido daquilo. Então de certa forma a internet acaba gerando um vício. Este psicólogo ainda aponta outros problemas que podem ser causados pelo uso excessivo da internet. Olha, os problemas, dependendo das faixas de etária, vão desde as dificuldades no processo de aprendizagem, também o processo de interação social, uma certa introversão do jovem para lidar com coisas e assuntos, vão causando também certas outras compulsividades dentro do comportamento dele. O tratamento pode ser até mesmo com terapia. Para não chegar ou então sair dessa situação, é preciso ter hábitos que não incluam internet ou computadores. Esses jovens ressaltam que é importante ter uma vida social fora das redes. Eu ainda gosto muito de sair com os amigos, gosto da minha namorada, mas a internet é forte, viu? Ela é tentadora. Sempre assim, é, meu, vamos fazer alguma coisa, vamos sair, vamos no cinema, vamos fazer alguma coisa, então assim, mas tudo começa ali na internet. Tchau, 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 tchau.